Salve, salve rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou te mostrar como vincular e resgatar o Pack Prime Gaming da Twitch Mas antes disso, você que já tá aqui vai digitar aqui, ó Irlando Linker Vai vir aqui e vai me seguir, tá? Porque eu faço lives aqui pra vocês Normalmente de segunda a sexta-feira após as 18 horas Agora que você já fez isso, com certeza você vai me tá nesse primeiro pacote Você vai vir aqui nessa coroazinha aqui, ó Acompanhe o mouse no Loot Prime E arrastando aqui abaixo você vai ver que a gente tem o pacote Prime Game 1 Você pode clicar aqui em Comece o seu teste grátis Você vai cair aqui nessa página e vocês vão ver que esse Prime Game número 1 Não sei quando vocês vão tá vendo aqui esse vídeo Mas pelo menos a partir da data que eu tô gravando Ele vai ser renovado de 35 em 35 dias, tá? Então aqui nesse primeiro a gente vai ganhar o Hallam por empréstimo Uma escolha de Atleta 81 ou mais Um pacote com 4 jogadores raros e 6 consumíveis raros Então após isso, vocês podem clicar aqui em Obtenha o conteúdo no jogo E aqui ele vai te dar duas opções Cumpre um teste gratuito de 30 dias do Amazon Prime É apenas pra quem é assinante, tá rapaziada do Amazon Se eu não estou enganado, custa em média de 10 reais Ou se por acaso você já tem uma assinatura Você pode partir diretamente pra parte de fazer o seu login No caso aqui eu vou fazer o Experimente o Amazon Prime Depois aqui é só se colocar Parece que você tá no Brasil, né? Continuar Na verdade é R$14,90 por mês Nessa próxima parte você vai fazer o seu login com a sua conta do Prime Game, né? Da Amazon Ou você vai criar uma nova conta A última parte depois que você já fez tudo É clicar aqui em Assinar o Amazon Prime Pelo menos aqui pra mim depois de fazer esses passos Voltou aqui pra essa parte Então eu vou clicar novamente e Obtenho o conteúdo no jogo E aqui a gente tem a parte de vincular a conta Que é o momento onde você vai vincular a sua Prime com a sua conta da EA Pô Linker, qual é a minha conta da EA? É a mesma conta que você utiliza pra logar no WebApp, Companion Se por acaso você não tem o costume de fazer esse vínculo, né? Se por acaso você não tem o costume de logar nessas plataformas Basta você ir lá dentro do jogo, configuração online, conta E aí você vai conseguir ver o seu e-mail Então a gente vai clicar aqui em Vincular a Conta Aqui basicamente vai aparecer Clique em Permitir para acessar a Electronic Arts A gente vai permitir E aqui nessa parte você vai ter que fazer o login da sua conta EA, tá? Lembre-se de fazer o login na conta correta Porque senão vai cair na conta errada Depois que você fez esse passo a passo, né? Vai pedir pra você vincular a conta ali E basta você colocar aqui que li e aceita e avançar Uma coisa bem importante é você fazer isso aqui com a conta que você continue usando Porque o meu eu vinculei a uma conta da Amazon Que simplesmente eu não lembro mais qual é a senha Não lembro mais qual é o e-mail E acaba que na minha conta nunca mais funcionou Já tem uns 3 anos que nunca mais eu consegui pegar a PEC da Prime Então se por acaso você tiver algum erro nisso aqui Infelizmente eu não sei resolver Tanto é que logo abaixo se por acaso der algum erro no seu Aparece e entre em contato com a EA Basta você clicar Então basta você avançar aqui que leu o contrato e aceita Eles vão pedir pra você verificar aqui É só você enviar o código pra uma das plataformas que você utiliza de recuperação E após fazer isso basta vir aqui e clicar em vincular as contas E aí aqui tá aparecendo Sua conta foi vinculada com o sucesso Depois que a gente faz isso vocês vão ver que já tá escrito aqui ó Sucesso O item foi enviado para o seu jogo Basicamente agora você tem que entrar lá no seu jogo Abrir e já é pra ter caído automaticamente Pô linker não caiu O processo de vincular a conta De resgatar o pacote é esse Se por acaso não caiu Alguma coisa pode ter dado errado E vocês tem que entrar em contato com o real PA Pra você que quer cancelar Vou tá deixando um link aqui na descrição Vocês vão cair diretamente aqui nessa página Basta clicar aqui ó Em atualizar, cancelar e mais E aqui tem essa opção ó Cancelar assinaturas E aqui aparece Tem certeza que deseja cancelar? Vai vir aqui continuar e cancelar E aqui embaixo a gente tem cancelar assinatura Você pode ficar com assinatura por um mês E acompanhar lá as séries da Amazon e filmes né E clicar aqui em cancelar só depois de um mês Ou você pode colocar encerrar agora Normalmente eles acabam também fazendo reembolso Só que essa opção aqui acredito eu Que não vai tá disponível pra você ficar fazendo todo mês Pega o Prime e já cancela tá? Então esse foi o vídeo que eu tinha pra vocês hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha também esse vídeo nos grupos de WhatsApp Pra ajudar outras pessoas que estão com dificuldade Tamo juntas Aquele abraço é nóis E eu fui Tchau 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 Obrigado.